Muitas mulheres adoram cosméticos, entre eles os vidrinhos de esmalte. Vamos conferir algumas dicas com a repórter Ana Paula dos Santos. O vermelho e o preto continuam sendo as cores prediletas quando o assunto é esmalte. Mas nos últimos meses, um outro tom vem fazendo a cabeça das mulheres. Ou melhor, as mãos. O que as meninas mais pedem e vem, porque a esmalteria justamente é pra ter um trabalho diferenciado, é colocar joia na filha única, que geralmente é esse dedo. Os esmaltes importados, tem uma grande procura pelos esmaltes importados, é o que a gente faz, tem bastante sucesso aqui. E agora a onda do nude, né? Eles lançam tendências. Claro que o vermelho e o preto são clássicos. Todas elas, volta e meia, pedem. E claro, fazer as unhas vai muito além do que escolher um bom esmalte. A gente tem todo um trabalho de higienização dos produtos e tal. Tem uma... é bem rigoroso isso, a vigilância sanitária vem frequentemente. Então, a gente está sempre dentro das normas. Porque cuticular não é uma coisa que pode ser feita de qualquer jeito, né? Você pode, de repente, causar uma infecção na cliente e tal. Então, existe um controle muito rigoroso em relação a isso. Cuidar da saúde, estética das mãos, também não é um assunto que se restringe apenas às mulheres. O mercado percebeu uma maior procura desse serviço pelos homens. Os anos atrás, era muito difícil. O homem nem entrava, né? Salão e de jeito nenhum nem tinha esse perfil. Hoje em dia, o próprio nome esmalteria, por ser um serviço diferenciado, acabou que atrai muitos homens. E eles vêm aqui e não fazem só a mão, eles fazem o pé também. A diferença é que não fazem a esmaltação. Seja homem ou mulher, quem quiser estar na moda, é só ficar de olho nas tendências. Eu aposto nas joias agora, nesse dedinho da filha única. Faz uma esmaltação diferenciada e coloca a joiazinha, fica bem bonitinho.